Eu gostaria de abrir a Palavra do Senhor, Gênesis, capítulo 3, versículo de número 15, amém, aleluias. Todos acharam? Diz assim a Palavra do Senhor, e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Podem se assentar, irmãos. Eu gostaria de te convidar a fechar os teus olhos, e gostaria de te convidar para que nós orássemos ao Senhor. Para que o teu Espírito possa ter a liberdade, a primazia, no meio de nós nesta manhã. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós chegamos na tua presença, Senhor, pedindo que o teu Espírito Santo, que é o nosso ajudador e o nosso ensinador, possa falar conosco nesta manhã, possa nos ensinar, possa revelar os tesouros escondidos que estão na tua Palavra, e que nós possamos ser edificados com a tua Palavra nesta manhã. Pai, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus, o Todo-Poderoso. Amém. Primeiramente, gostaria de agradecer o pastor Denis pela oportunidade, agradecer a todo o ministério que nos dá essa oportunidade, agradecer a igreja por este privilégio. Meu coração está alegre de estar aqui na presença do Senhor. Uma semana onde o Senhor falou comigo, espero que o Senhor possa falar da mesma maneira que o Senhor falou comigo, possa falar ao teu coração nesta manhã. Que o Deus possa abrir o teu coração nesta manhã. E que a Palavra possa falar ao teu coração fortemente. Nós lemos este versículo. Um versículo onde Deus faz uma promessa para o homem. Nós estamos aqui por causa dessa promessa. Eu quero voltar um pouquinho no Gênesis 1. Eu quero falar um pouquinho a respeito do Deus Criador primeiro. No Gênesis 1, o Senhor criou tudo e todas as coisas. Tudo foi feito pelo Senhor. Quando nós lemos o Gênesis 1, nós temos uma visão de cima. Nós vemos a soberania de Deus. Nós vemos o poderio de Deus. Nós vemos a glória de Deus. Nós estamos vendo o que Deus fez. Perfeito. Não existia nada imperfeito no Gênesis 1. Deus, com a sua inteligência, Ele cria tudo e todas as coisas. Perfeito. O homem criado perfeito. A natureza criada perfeita. Nós ainda vemos um pouquinho da perfeição de Deus hoje. Mesmo depois do homem caído. Nós olhamos as flores. A beleza das flores. Só Deus, com a sua magnitude. Só Deus, com a sua grandeza, com a sua sabedoria. Poderia fazer algo assim. Nós vemos o homem perfeito. Deus criou o homem perfeito. Deus criou Eva perfeito. Nós vemos o mundo que Deus fez. Tudo perfeito. Eu quero abrir um parênteses aqui um pouquinho. Para falar aquilo que o Elton citou. Deus criou a terra. E não chovia sobre a terra. Porque não existia o homem para lavar a terra. Se você pensa que o homem tem destruído a terra. A terra foi feita para o homem. Então a terra, hoje, ela é o que é. Devido ao homem estar nessa terra. O homem não tem destruído a terra. E nós louvamos a Deus por isso. Porque Deus é perfeito. Muita gente aí fora diz a preocupação com o clima. O globo-worm. Deus ainda está no controle. Deus criou a terra para o homem se desfrutar dela. E o homem não vai acabar com ela. Porque Deus é soberano. Deus é soberano. Continuando. Quando nós começamos a olhar para o Gênesis 2. Agora nós passamos a ver com um outro ângulo. Gênesis 1 nós vemos como se nós estivéssemos no alto. Vendo a criação. Vendo Deus instituindo tudo e todas as coisas. Agora Deus traz nós com uma visão mais perto. Deus começa a criar o homem. Deus cria um jardim no Éden. Para que o homem viesse ser posto. Aonde o homem tem a liberdade de lavrar a terra. Aonde o homem recebeu a incumbência de cuidar e dar o nome aos animais. Nós vemos a soberania de Deus. A perfeição de Deus. E nós vemos Deus perfeito. E nós vemos Adão e Eva perfeito na presença do Senhor. Nós vemos que Deus trabalha. Nós vemos que Deus trabalhou na formação de tudo e todas as coisas. E Deus abençoou tudo. Nós amanhã uma boa parte vamos levantar amanhã cedo. Para nós ir para o trabalho. E eu te pergunto. O porquê que nós vamos trabalhar amanhã? Porque Deus trabalhou. E Deus está trabalhando em nosso favor. Deus é soberano. Mas andando para frente. Logo chegamos no 3. Aonde tudo aquilo que Deus fez perfeito. O homem cai. A perfeição de Deus. O homem perde. O homem perde. Aquilo que Deus tinha feito. Quando nós lemos o 3. O homem cai. No versículo 7 de Gênesis 3 diz assim. Então foram abertos os olhos de ambos. E conheceram o que estava nus. Cozeram folhas de figueira. E fizeram para si aventais. E ouvindo a voz do Senhor. Que passeava no jardim pela viração do dia. Escondeu-se Adão. E sua mulher da presença do Senhor. Entre as árvores do jardim. Olha como Deus é perfeito. Porque. Lá na frente. O Senhor. Use o seu profeta. E os profetas nos diz. Os profetas nos diz. Que o ouvir da palavra. Vai nos trazer a fé. O ouvir da palavra. Vai nos trazer a revelação de Jesus Cristo. Aqui o homem já tinha caído. O homem já não via mais a Deus. Que antes da queda. Creio eu. Que Adão e Eva via ao Senhor. Depois da queda. Eles perdem. A visão de Deus. Mas eles ainda. Eles ainda continuam com a audição. E a palavra de Deus nos diz. Que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Olha como Deus é tremendo. Mesmo o homem caído. Deus ainda dá para o homem. Deixa para o homem. Que ele possa ouvir a palavra do Senhor. E esta palavra possa cair no seu coração. Possa crescer e dar frutos. Deus é tremendo irmãos. Nesta manhã. Reconheça a soberania de Deus. Aprenda a entender que Deus está no controle. Deus tem os seus meios. Deus tem os seus caminhos. Para nos levar a Ele. E ouvindo a voz do Senhor Deus. Que passeava no jardim. Pela viração do dia. E escondeu-se Adão. E sua mulher da presença do Senhor. Deus. Entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Abraão. E disse-lhe. E chamou o Deus. E chamou o Senhor Deus a Adão. E disse-lhe. Onde estás? E ele disse. Ouvi a tua voz soar. No jardim. E temi. Porque estava nu. O homem caído. Ainda ouvem a voz do Senhor. Agora nós chegamos no capítulo 15. No versículo 15. E porém inimizade entre ti e a mulher. E entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirás a cabeça. E tu lhe ferirás o calcanhar. Deus. Deus. Já profetiza. A restauração do homem. Mesmo antes de Deus decretar a sentença para o homem caído. Deus. 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 Já diz. Que da semente da mulher. Viria um. Que pisaria a cabeça da serpente. Somente um. Pode pisar a cabeça da serpente. Somente um. Pode resgatar. A chave. Da morte. Que estava na mão. De Satanás. E nós. Olhando para este versículo. Nós vemos que houve uma separação entre Deus e o homem. E Deus. Diz agora. Que haverá separação entre a mulher e a serpente. Houve uma separação entre o homem e Deus. E agora Deus coloca inimizade entre a semente da mulher. E a semente da serpente. Nós vemos duas forças. A força do bem. E a força do mal. Talvez se você não acredita. Que existe a força do mal. O mal. Aparece. Bem cedo. Na Bíblia. Gênesis nos mostra. Que há uma briga. E no decorrer da Bíblia. Nós vamos ver que Deus trabalha com escolha. Deus escolhe o seu povo. Não um povo forte. Mas um povo escravo. E transforma uma nação forte e poderosa. Na face dessa terra. Esse é o Deus que nós servimos. Aquele que pega o que não é e faz ser. Esse é o Deus que nós servimos. Que transforma a vida. Que tira o homem condenado ao pecado. E coloca o homem assentado nas regiões celestiais. Estes somos nós, irmãos. Que um dia fomos condenados. Pelo pecado na nossa vida. Mas Deus transforma a nossa vida. Deus transforma. Ainda há esperança. Para aqueles que acreditam em Cristo Jesus. Ainda há esperança. Para aqueles que estão em Cristo Jesus. E a nossa esperança é Jesus Cristo. O nosso Salvador. O nosso Redentor. E nós vemos Deus colocando tudo em ordem novamente. Deus começa a trabalhar. Deus profetizou na eternidade. E essa voz. Porém inimizade entre ti e a mulher e a tua semente. A sua semente. Essa te ferirá a cabeça. E tu lhe ferirás o calcanhar. É promessa de Deus. Foi Deus quem fez. E Deus cumpriu essa promessa. Em Cristo Jesus. E logo em breve. Nós seremos glorificados. Nós seremos justificados. Em Cristo Jesus. Muito tem se falado. Da volta de Cristo. Realmente Cristo está voltando. Cristo está voltando. Mas nós temos que ter gozo e alegria. Porque é salvação para nós. Mas é condenação para os outros. Nós temos que estar alegres por nós. Mas nós temos que estar tristes. Por aqueles que não conhecem ao Senhor ainda. Porque para nós. Vai ser bênção. Vai ser glória. Vai ser gozo. Mas para aqueles que não estão em Cristo Jesus. Aqueles que não tem o seu nome escrito no livro da vida. Para eles nós temos que chorar. Para eles nós temos que cramar. Que da mesma forma a palavra nos alcançou. Que a palavra possa alcançar a eles. Aleluia. E nós vemos a separação. Nós vemos a promessa. Nós vemos o Deus criador. No Gênesis. Antes da queda do homem. O Deus criador. Agora. Nós vemos. O Deus provedor. Aonde ele vai prover. O escape. A salvação. Gênesis 3.21 diz assim. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher. Túnicas de peles. E os vestiu. Olha a bondade de Deus. Olha como Deus nos ama. Adão e Eva caído. Deus já tinha providenciado o escape. Ele profetizando. Agora Deus providencia o escape. Para o homem. No mundo físico. Resolvendo o problema do homem. Deus mata o cordeiro. Cobre o homem. Olha Jesus Cristo. O cordeiro de Deus. Olha Jesus Cristo. Sendo derramado o seu sangue. Nos cobrindo. Nos cobrindo. Do pecado. Olha como Deus amou você irmão. Olha como Deus nos amou. Mesmo o homem caído. Perdendo tudo o que tinha. Tudo o que. A perfeição de Deus sobre o homem. Se foi. Mas Deus o provedor. Se revela o homem. Providenciando aquilo que nós precisamos. Mas o Senhor continua. E no capítulo 4. Nós vemos. Adão e Eva. Abel. E Caim. No 4.3 diz assim. E ao cabo. E aconteceu ao cabo de dias. Que Caim trouxe do fruto. Da terra. Uma oferta ao Senhor. E Abel. Trouxe dos primogênitos. Das suas ovelhas. E da sua gordura. E atentou ao Senhor. Para Abel. E para a sua. Oferta. Olha como as coisas. Saem do controle do homem. Muito rápido. O homem que estava no paraíso. O homem que estava. No melhor. Que o Deus. Poderia dar ao homem. Deus tinha dado ao homem. O homem perde tudo. Mas o Senhor. Continua providenciando. O 3. O 4. Agora nós vemos. Caim e Abel. Um traz o sacrifício. Das primícias desta terra. Abel traz. A primícia do seu gado. E mais a gordura. Caim. Abel traz algo mais ao Senhor. Mas Caim. E para a sua oferta. Não atentou. Irou-se Caim. Fortemente. E descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor Deus disse a Caim. Por que iraste? Por que iraste Caim? E por que descaiu o teu semblante? A ira que Caim teve contra Deus. Tirou-lhe a alegria de viver. Caim perdeu o brilho de viver. A alegria do Senhor. A alegria do Senhor. É a vossa. Força. A alegria do Senhor. É a nossa força. Caim perdeu. A força. Do Senhor. E aqui. Eu quero chamar a nossa atenção. Para que nós não venhamos fazer. O que Caim fez. O escritor. A carta de Judas. Nos diz. Para nós. Não entrarmos. No caminho de Caim. Não andarmos pelo caminho de Balaão. E nem. Pelo caminho de Corá. Nós vemos. Que eles. Rejeitaram. Ao Senhor. Mas talvez você está pensando. Não há solução. Não há solução. Para mim. Ainda. Há solução. Para você. Ainda. Há saída. Para você. Por que não aceitar o não de Deus. Até mesmo. Na morte. Que é muito difícil. Para nós entendermos. Nós temos que aceitar. O não. De Deus. Caim não aceita. O não. Do Senhor. Caim. Caim. Se ira. Com Deus. Mas olha o que Deus diz a Caim. 4.6. E o Senhor disse a Caim. Por que te iraste? E por que te descaiu-lhe o sembrante? Se bem fizeres. Não haverá aceitação para ti. Olha como Deus é soberano. Olha como Deus é bom. Com a sua criação. Caim. Se você fizer o bem. Você acha que não haverá aceitação para você? Deus faz uma pergunta a Ele. Deus está dando uma chance para Caim. Não haverá aceitação. Se nós confessarmos a Jesus Cristo. Romanos 9.11. Vamos lá Romanos 9.11. Perdão irmãos. Romanos 10.9 Romanos 10.9 diz assim. A saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus. E em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos. Será salvo. Márcio disse Romanos 17. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Porque o Márcio disse Romanos 10.13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O Senhor é misericordioso. Mesmo quando nós erramos. Caim. Que fizeste. A conversa que Deus tem com Caim. Deus estende a misericórdia para Caim várias vezes. Abel. Com o seu coração. Pela fé. Entregou um perfeito sacrifício. Hebreus 11.2 nos diz. Quando o escritor de Hebreus. Fala a respeito da fé. Pela fé. Abel. Entregou. Um perfeito. Sacrifício. Se você acha que você pode fazer as coisas. Na força do seu braço. Nós estamos muito enganados. Porque tudo. É dele. Tudo foi ele. Tudo foi feito. Por ele. O sacrifício. Foi ele quem providenciou. O escape. Foi ele quem providenciou. Tudo. Foi o Senhor. Deus. Quem fez. Desde o começo de tudo e de todas as coisas. Deus já vem trabalhando. Para trazer o homem de volta para o Jardim do Éden. Aquilo que ele perdeu. Deus quer trazer de volta. Deus quer nos levar. E Deus vai nos levar. A nova Jerusalém. A Jerusalém Celestial. Aonde nós. Reinaremos. Com Cristo. Reinaremos irmãos. Escravos. Desta terra. Mas seremos um dia exaltado. Com ele. E reinaremos com ele. Mas não é pela nossa força. Mas é pelo poder da palavra de Jesus Cristo. Se bem fizeres. Não haverá aceitação para ti. Se não fizeres bem. O pecado já aporta. E para ti será o seu desejo. E sobre ele dominará. O pastor Elton mencionou a respeito de Apocalipse. Aquele que estão sujos se sugem mais. E nós vemos Caim. Deus diz para ele. Arrepende. Converte o teu coração do mau caminho. E eu te aceitarei. Mas se você não fizer isso. O pecado já aporta. Irmãos. Ainda há uma saída. Ainda há uma esperança. E Deus em Cristo Jesus. Rasgou-se o véu. De cima. Abaixo. Não há mais separação entre Deus e o homem. Porque Cristo. Como o verdadeiro sumo sacerdote. Entrou uma vez somente. E ali retirou toda a condenação que estava sobre as nossas vidas. Mas olha o que acontece com um homem sem Deus. Olha o que acontece com um homem que rejeita a Deus. E falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que estando ele no campo se levantou. Caim contra o seu irmão Abel. E o matou. O pecado traz a morte. A morte traz a fuga. E assim Caim vai ser da agora em diante. Fugitivo. Porque rejeitou ao Senhor. E disse o Senhor a Caim. Onde está Abel teu irmão? E ele disse. Não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus. O que fizeste? O que fizeste Caim? Parece que Deus está perguntando. Para Caim. Why? Por quê? Mas o why e o porquê pertence a nós e não a Deus. Mas parece que quando o escritor colocou isso aqui. Nos mostra. A preocupação de Deus com Caim ainda. Mesmo caído. Mesmo no pecado. O Senhor ainda está à busca. O Senhor não dá por vencido. O Senhor não dá por vencido. Porque Ele é Deus. E Ele é soberano. E o caminho de Deus é perfeito. E disse Deus que fizeste a voz do sangue do teu irmão. Clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra que abriu a boca para receber da tua mão o sangue de teu irmão. Quando lavrares a terra não te dará mais a sua força. Fugitivo e erante serás na terra. O pecado nos leva a fugir da presença de Deus. O pecado nos leva a nos esconder da presença de Deus. Nós vemos Adão e Eva também. Se escondendo da presença de Deus. Por causa do pecado. Mas a Bíblia nos diz. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Alcança salvação para a nossa alma. Talvez você está perguntando. Mas salvar de quem, Ivan? Da ira de Deus que está por vir sobre a humanidade. Todo joelho se dobrará. Todo joelho confessará. Se você dobrar o teu joelho e confessar. Ainda há esperança. Ainda há salvação. Porque o Espírito de Deus se faz presente. O Espírito que convence o homem. Abre o seu coração nesta manhã. Deixe a palavra falar. Deixe o Espírito falar ao teu coração. Você está aqui. Não por causa da sua força. Mas porque o Espírito te trouxe. Louve ao Senhor. Glorifique a Deus. Porque Ele é Deus. Santo. Justo. Reto. Louvem ao Senhor. Mediante a situação. Mediante a dificuldade. Louve ao Senhor. O choro pode durar uma noite. O choro pode durar a noite toda. Mas pela manhã. A alegria do Senhor. E como nós lemos. A alegria do Senhor é a nossa força. Quem tem nos fortalecido. A caminhar. Hoje. É o Senhor. E quem vai nos fortalecer. Para andar amanhã. É o Senhor. Amém. Amém. E se nós continuarmos. Nós vamos ver. Um pouquinho da descendência de Caim. 4.24. Porque sete vezes. Caim será vingado. Mas Lameque. Setenta vezes sete. Lameque vem da descendência de Caim. Se nós ler. Deixa eu ler o 23. E disse Lameque a suas mulheres. Ada e Lila. Ouve a minha voz. Voz mulheres de Lameque. Escutai o meu dito. Porque eu matei um varão. Porque me feriste. E um jovem. Porque me pisaste. Porque sete vezes Caim será vingado. Mas Lameque setenta vezes sete. Olha. O que acontece. Com a geração. De Caim. O sangue. Vai continuar. Ele se. Caim rejeitou ao Senhor. Caim não deu ouvido. Aquilo que o Senhor. Estava dizendo a ele. E nós vemos a descendência de Caim. E o 25 diz assim. E tornou Adão a conhecer a sua mulher. E ela teve um filho. E chamou o seu nome. Set. E disse ela. Deus me deu. Outra semente. Em lugar de Abel. Porquanto Caim. O matou. Agora quem profetiza. É a mulher. Aquilo que ela ouviu. De Deus. Aquilo que Deus. Disse. E o universo inteiro. Ouviu. Que da semente da mulher. Ia vinho. Que ia esmagar a cabeça da serpente. E a serpente. Ia. Lhe ferir o calcanhar. E a mulher. Com a esperança. De ser restaurada. De volta. Aquilo que ela perdeu. Ela estava ansiosa. Esperando. Que talvez. A redenção. Fosse vim de Caim. Mas Caim. Nós vemos que. A índole de Caim. Era mau. Abel. O justo. Como diz lá em Hebreus. A índole. De Caim. Era boa. Voltada. Para o Senhor. Talvez Adão e Eva. Por um pouco de tempo. Perderam a esperança. Da restauração. Porque eles não tinham mais semente. Mas Deus. Mas Deus. Mas Deus. Providencia. Uma nova semente. Moisés disse ao povo de Israel. Imolem o cordeiro. Apliquem. O sangue. Nos umbrais. Da porta. Talvez nós temos. Imolado o cordeiro. Mas nós não temos. Aplicado. O sangue. Do cordeiro. Nas nossas vidas. Porque se não tivesse. O sangue. Do cordeiro. Nos umbrais. Das portas. O anjo da morte. Passaria. E entraria. Não existe. Não. Não existe acepção. Todos. Tem que fazer. Todos nós. Temos que. Aplai. O sangue. De Jesus. Nas nossas. Vidas. E eu vejo a mulher. Chorando. Para voltar. Ao primeiro. Momento. Que eles tiveram. Com Deus. Adão e Eva. Eles estavam. Ansiosos. Esperando. A restauração. Do homem. Caído. Adão. Queria ver. Ao Senhor. Novamente. Eva. Desejava. Voltar. A ter um. Relacionamento. Com Deus. Novamente. Porque ela. Profetiza. E Deus. Me deu. Outra. Semente. Em lugar. De Abel. Portanto. Caim. O matou. Vinte e seis. E a set. Mesmo. Também. Nasceu um filho. E chamou o seu nome. Enos. Então. Se começou. A invocar. O nome. Do. Senhor. Então. Se começou. A invocar. O nome. Do Senhor. Comece. A invocar. O nome. Do Senhor. Se você. Nunca. Invocou. O nome. Do Senhor. Comece. De agora em diante. Invocar. O nome. Do Senhor. Que nós vemos. Que Deus. Vai trabalhar. Na sua descendência. Deus. Vai trabalhar. Nas gerações. Que vão vir. Após você. Nós. Podemos. Fazer uma comparação. Entre a descendência. De Caim. E entre a descendência. De Abel. Agora. Set. É a descendência. Que da mulher. Vai vir. Um. Que vai pisar. A cabeça. Da serpente. E Adão. Gerou sete. Sete. Gerou Enos. Enos. Gerou Cainá. Cainá. Gerou Malael. Malael. Gerou Gerede. Gerede. Gerou Enoque. Aquele. A quem Deus. O tomou. Para si. Olha a diferença. Nós não ouvimos mais. Da geração de Caim. Mas agora. Nós começamos. Ouvir. Da geração. De Cé. Antes do Senhor. Tomar Enoque. Enoque. Gerou. Metusalém. Metusalém. Gerou Lameque. Lameque. Gerou. Noé. E nós sabemos. O que Deus fez. Horrível. A história. De Noé. Muitas das vezes. Nós entendemos. A historinha de Noé. Como. Animais. Bichinhos. Arca. Mas se nós formos. Vermos. A realidade. É que Deus. Mostrou. A sua ira. Sobre aquele povo. Somente Noé. E sua família. Somente Noé. E a sua. Família. Entraram. Na arca. E se nós continuarmos. Na geração. De Seth. Nós vamos ver. Nós vamos ver. Chegar em Tara. Tara. É o pai. De Abraão. Nós vemos. Deus. Profetizando. Sobre. A vida de Abraão. Que bendito. Seria todas as famílias. Na face da terra. Da mesma forma. Que Deus. Falou a Abraão. Deus também disse a Isaac. Deus também disse a Jacó. E de Jacó. Deus levanta. Judá. Até que hora dentro? Cinco? Aleluia. Glória a Deus. Nós vemos que de Jacó. Vem Judá. Nós vemos. A história de José. E no meio da história de José. Em Gênesis 38. Tem. A história de Judá. E Tamar. E aqui o Senhor. Coloca tudo. O Senhor. Aquilo que parecia. Está fora. De linha. O Senhor. Trata com Judá. Judá volta em linha. Para que de Judá. Viesse Obed. Obed viesse Jessé. Jessé viesse Davi. E Davi. Jesus. O nosso. Salvador. Nós vemos Deus. Prometendo lá atrás. No começo de Gênesis. Nós vemos Deus. Cumprindo no Novo Testamento. Quando nós lemos a generologia. De José. Pai de Jesus. E Mateus. Nós vemos Deus. Protetor. Nós vemos o Deus Criador. Nós vemos o Deus Provedor. No decorrer da Bíblia. Da Palavra do Senhor. Antigo Testamento. Novo Testamento. Nós vemos o Deus. Cuidadoso. O Deus Protetor. Ele prometeu. E Ele guardou. Ele cumpriu. E nós temos Jesus Cristo. Onde nós temos a redenção. Onde nós temos a salvação. Se você não entregou o seu coração. A Jesus ainda. Romanos. 10, 9. É uma confessãozinha pequenininha. Mas se você fizer isso. Com o. O teu coração. Crendo em Jesus Cristo. Ainda há salvação para você. Ainda há bênção para a sua descendência. O Senhor pode mudar o cativeiro. O Senhor tira o homem que está caído. E põe o homem assentado nas regiões celestial. Não rejeite a palavra do Senhor. Escutem. Como Adão ouviu. Deus deixou o nosso ouvido. Para que nós viéssemos ouvir a palavra de Deus. Ouva. Ouça a palavra de Deus. Coloque ela no teu coração. E ela vai produzir frutos. Frutos. Para que venha a ser eternos. Frutos. Para que venha a ser. Para que esses frutos. O Senhor venha recebê-los. Da tua mão. Ficamos de pé, irmãos.